Há pouco mais de 100 anos, o mundo era mais calmo, as coisas pareciam mais simples e o ritmo era mais lento. Mas os líderes adventistas não eram menos visionários. Com a intenção de expressar suas ideias e realizações, a liderança da igreja concluiu que a comunidade adventista brasileira precisava criar um espaço relevante na mídia. Foi então que surgiu a Revista Adventista. A primeira edição do periódico levava o nome de Revista Trimensal e era publicada a cada três meses, diferente do que o nome sugere. Dois anos depois, em 1908, a revista sofreu algumas modificações. Passou a ser mensal e teve seu tamanho reduzido de 12 para 8 páginas e o nome mudou para Revista Mensal. Para que a igreja adventista possa chegar às mãos dos leitores, existe um grande processo. São centenas de pessoas envolvidas, desde o planejamento até a entrega. Finalizada essa etapa, é hora de fazer as entrevistas e escrever os textos. Quando os textos chegam prontos à redação, o trabalho do editor é checar as informações, ver se a matéria alcançou os objetivos definidos na reunião de pauta e analisar se o texto está claro, coeso e de leitura agradável. Ao sair da revisão, o texto vai direto para as mãos do designer gráfico. Aqui ele ganha formas e cores. O processo é longo. Em cada etapa, profissionais dedicados se empenham para garantir que cada edição será melhor que a anterior. Chegamos à etapa final. Da expedição saem, todos os meses, milhares de exemplares da Revista Adventista. Eles chegam às mãos de leitores para continuar fazendo parte da vida e da história não só das pessoas, mas também do Adventismo no Brasil. Meu nome é Nelson Trajano, eu sou da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Bragantina e conheci a revista na casa da minha mãe. Ela tem uma amiga que é Adventista e eu, em visita a ela, li essa revista e me apaixonei. A Revista Adventista é ótima em espiritualidade, muito profunda em espiritualidade. E isso que me cativou. Eu assino a Revista Adventista há quatro anos e ela tem me elevado muito espiritualmente. A Revista Adventista surgiu em 1906, portanto ela tem 108 anos. E durante esse período ela fez parte de toda a história da Igreja, cobrindo os principais momentos da Igreja, os eventos mais marcantes. E o meu sonho para com essa revista é que ela continue fazendo essa cobertura dos eventos, dos acontecimentos, interpretando e sendo cada vez mais relevante. Falando de temas atuais, chegando até a realidade das pessoas, nós queremos não somente falar de doutrinas, temas teológicos, mas também abordar assuntos que sejam práticos, que ajudem as pessoas a viver melhor e queremos tornar essa revista indispensável. Interatividade e conectividade são palavras modernas e que expressam parte desse mundo tecnológico. As inovações e adaptações sempre estiveram presentes na história da humanidade. Para acompanhar a revolução tecnológica, o desenvolvimento do mundo e as novas exigências de um público que se torna cada vez mais crítico e participativo, a Revista Adventista precisou passar por algumas alterações. A revista é uma ferramenta viva, ela é uma mídia viva. Então ela é um termômetro da cultura. Conforme as tendências vão mudando, a revista tem que se adequar aos novos tempos. Como a Revista Adventista é uma revista centenária, então ela surgiu em 1906, ao longo do tempo, ao longo das décadas, ela veio se reformulando. Nessa virada de século, agora, para essa época de dois mil e pouco, a gente tem que fazer mudanças mais radicais ainda. Então, por ser um veículo mensal, que tem uma periodicidade um pouco mais demorada para sair, então a gente entende que o nosso conteúdo não deve ser noticioso, por excelência. Nós temos que nos preocupar com uma revista de interpretar, de dar contexto, de dar opinião sobre tudo aquilo que acontece. Então, por isso que a revista está sendo reformulada em suas sessões, sua abordagem, seu projeto gráfico, para poder atender a essa necessidade, a esse papel que ela tem que cumprir. Há inúmeras gerações que cresceram com a Revista Adventista e mantém em casa a tradição de ler e se informar, também por meio deste material. A revista é muito importante, porque a gente percebe que a igreja é realmente uma organização. Então, quando a gente abre a revista, a gente começa a acompanhar as matérias, as notícias, a gente vê que a igreja tem um trabalho muito organizado, que ela é grande, que ela desenvolve projetos e a gente tem a oportunidade de conhecer esses projetos através da revista. Eu louvo a Deus porque em 2015 surge uma nova Revista Adventista. Você sabe que ela é o órgão oficial da igreja, confiável, com artigos, notícias e decisões de grande importância para a caminhada espiritual de cada um de nossos membros. E para o próximo ano, ela virá com muitas novidades. E é por isso que eu quero incentivar você a fazer duas coisas. Primeiro, faça a sua assinatura dessa nova Revista Adventista e não perca a bênção de recebê-la em sua casa. E em segundo lugar, divulgue para todos que essa é a nossa revista. Ali tem conteúdo de qualidade espiritual para toda a família. E aí, boa leitura para você! Casa Publicadora Brasileira. Há mais de 100 anos imprimindo esperança.